Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente para comentarmos sobre o UFL A partir do momento que estou gravando esse vídeo, infelizmente a beta já se encerrou, ou seja, muitas pessoas já estão de ressaca com gostinho de quero mais E com muita vontade de retornar a beta, tá? Enfim, essa beta foi bem rápida, aproximadamente 3 dias para o pessoal testar Mas enfim, esse vídeo aqui quero listar alguns problemas que eles deveriam consertar Infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar, então alguns tópicos aqui eu não vou abordar Como por exemplo a marcação, fica muito difícil de jogar muitas coisas quando você não joga Ah, mas por que você não jogou? Porque eu não tenho console Felizmente eles entraram em contato comigo, né? Ofereceram acesso antecipado, mas eu não tenho console de nova geração aqui Na minha casa, infelizmente, tá? Mas é o que é, pude observar vários vídeos e várias lives e streams aí Na Twitch, no Youtube também, então quero demonstrar aqui a minha opinião A primeira coisa que ficou muito aquém daquilo que eu esperava é em relação às faces As faces dos jogadores de modo geral estão ruins Se bem que tem algumas faces que salvam, evidentemente, a do Kevin De Bruyne Que é muito boa, bem razoável, na verdade, né? A do Vini Jr., que se bobear, é a melhor face do game, na minha opinião Inclusive, base de frente contra a face do Vini Jr. no FIFA, no eSports FC, na verdade E no eFootball também A face do Vini Jr. no UFL está perfeita Mas a do CR7, fora outros jogadores, estão muito ruins A do Di Maria é quase que irreconhecível Então, eu acredito que isso deve ser melhorado até a versão final E provavelmente eles estão cientes disso, tá? Vamos lá Sobre a gameplay A animação do passe está um pouco ruim em alguns momentos Não todas as animações E principalmente, eles têm que consertar a força do passe Em determinados momentos, você dá um passe E o passe vai mais forte que um chute, por exemplo É muito estranho Eu acredito que você sabe muito bem do que eu estou falando Se você jogou a beta Volta e meia, provavelmente, você deve se deparado aí Com uma força de passe fora do comum, né? Então, eu acredito que isso é falta de balanceio de passe, né? Pode ser um bug também E que, com certeza, eles devem ter ciência disso E que tomara, pessoal, que seja consertado até a versão final do game E também, pode parecer estranho esse meu comentário Mas, em determinados momentos da gameplay O jogador dá um passe meio... Não vou falar fora do padrão, né? Mas, muito estranho, né? Parece um passe de FIFA, né? Em pró da responsividade Corta um pouco a animação ali Ele dá um passe com o pé investido Enfim, é muito difícil de explicar, tá? Mas, o passe, de modo geral, tem que ser um pouco ajustado, tá? Sobre os goleiros Tem muitas boas animações dos goleiros, de modo geral Mas, em determinados momentos, eles pegam algumas bolas apelonas, né? Os goleiros ainda estão desajustados, digamos assim Tem que ser ajustado também essa parte dos goleiros Se não me engano, em algum vídeo que eles postaram há muito tempo atrás Eles falaram especificamente sobre os goleiros E eles disseram que é muito difícil de programar Deu pra perceber Porque ainda não está 100% ajustado, né? Algumas bolas, cara a cara, assim Eles conseguem, sei lá Quase que pular Antes do jogador chutar a bola, né? Deu essa impressão Em algumas gameplays que vi Mas não é algo totalmente desbalanceado Um absurdo Não, isso está desbalanceado, né? Dá pra consertar, eu acredito Até a versão final do game Sobre animações ainda Eu acredito que eles têm que adicionar Muito mais animações em um jogo de futebol, né? Porque, enfim Jogo de futebol, de modo geral Tem que ter muitas animações E isso é o básico, né? Porque jogo de futebol tem várias variações de jogadas E etc Então eu acredito que isso seja um grande desafio para eles Mas isso, eu nem vou entrar em muitos méritos Porque pra eles é um fato de que tem que ter mais animações Até a versão final do game Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Se eles conseguirem ajustar Não só esses pontos Mas como outros pontos Também como marcação Eu acredito que o game Pode ser lançado ainda Esse ano No início aí do segundo semestre Ou até mesmo no final Do segundo semestre Do ano de 2024 Apesar deles terem boas estatísticas De downloads, né? Assim como eu falei no meu último vídeo Tiveram mais de um milhão de downloads Ao redor do mundo Só na nova geração, tá? Então, apesar de tudo isso Apesar das coisas estarem dando certo Eu acredito que eles devam estar com os pés no chão ainda E devem ajustar cada vez mais o game Para um eventual lançamento ainda No ano de 2024 Mas como é de aqui embaixo, pessoal Os seus pontos negativos E os pontos positivos Que a beta do FL trouxe Para uma nova comunidade de futebol Enfim, como é de aqui embaixo Nos comentários No mais é isso Agradeço a todos E vejo vocês em uma próxima oportunidade, hein? Fui! Fui!